7 minutos no dia 25 de março a polícia fez uma operação no conjunto Inácio Barbosa em Aracaju dois suspeitos de tráfico de drogas foram mortos, um foi preso esse fato foi divulgado aqui na TV Atalaia o advogado do homem que foi preso afirma que o cliente dele foi vítima de uma armação Marcos Couto vai explicar melhor essa história pra gente, põe na cena exatamente Mariana, sobre este assunto vamos conversar agora com o advogado doutor Augusto Magalhães segundo ele o seu cliente é inocente referente às acusações de pertencer a um grupo criminoso que estaria envolvido no tráfico de drogas e que grupo esse atuava em Sergipe e Bahia e na operação do último dia 24, duas pessoas foram baleadas, não resistiram os ferimentos e vieram a óbito e o cliente dele teria sido envolvido como integrante dessa quadrilha doutor, boa noite pro senhor, quais as informações sobre este caso? boa noite, boa noite Mariana então, a princípio nós queremos dizer que o nosso cliente, o acusado, que está sendo acusado ele não participa, não é integrante da organização criminosa que está sendo acusado na verdade foi uma armação, ele foi envolvido indevidamente, ilegalmente nesta operação ele foi preso no dia 24, mas através de um abescórbido ele já foi colocado em liberdade já no sábado porque a justiça entendeu que não havia elementos suficientes para que ele ficasse preso e se não há elementos, o que nós estamos querendo é que se aprofundem as investigações para que comprove que de fato ele não é integrante e que na verdade ele passe a ser de acusado a testemunha da justiça para esclarecer os fatos que foi indevidamente envolvido doutor Magalhães, o senhor falou em armação, quem teria essa intenção de armar para cima do seu cliente? É uma pergunta que nós queremos a resposta também Marcos e a polícia e o judiciário agora é que tem que responder porque no dia 24 eles entregaram o material ao cliente e no dia 25 na madrugada foi deflagrada a operação eles já estavam com passagem comprada para retornarem à Bahia Eles quem? Os dois integrantes, eles sim, da organização criminosa já estavam com passagem comprada para retornarem à Bahia quando de madrugada houve a operação e eles vieram à óbito Onde é que entra o seu cliente referente a uma caixa de som, drogas? Como é que entra? Como foi? Então, no dia 24 por volta de 13 horas da tarde os dois elementos entregaram essa caixa de som para o cliente dizendo que na madrugada estariam viajando para a Bahia e que estavam vendendo essa caixa de som e que o comprador iria pegar na mão dele se ele poderia fazer esse favor Ele assim anuiu e guardou esta caixa na casa dele uma caixa de som que estava inclusive lacrada Na madrugada da quinta para a sexta foi quando os policiais foram até a residência dizendo que havia um material que era dos dois que vieram a óbito e lá os policiais abriram a caixa e constataram que havia drogas e uma arma dentro da caixa de som Houve a veiculação desta operação com o anúncio da prisão do meu cliente e nós queremos trazer a verdade à tona de que ele não é integrante de nenhuma organização criminosa o material que foi apreendido com ele não pertence a ele ele negou e como foram ouvidos os policiais e também disseram que não pertencia ao meu cliente Desde já quero agradecer, Marcos e queremos reafirmar que nós confiamos no trabalho da polícia e do judiciário também